Vai pegar fogo, o salão vai esquentar Esse swing o mundo inteiro vai dançar Esse é bonjoso, painho de manhã Esse sonzão já virou top de linha Vai pegar fogo, o salão vai esquentar Esse swing o mundo inteiro vai dançar Esse é bonjoso, painho de manhã Esse sonzão já virou top de linha Venha pra cá, galera, venha pra cá Venha pra cá que o show vai começar Venha pra cá, galera, venha pra cá Dançar a rocha até o dia clarear Venha pra cá, galera, venha pra cá Venha pra cá que o show vai começar Venha pra cá, galera, venha pra cá Dançar a rocha até o dia clarear E nessa pegada, coração faz tum, tum, tum A galera cai na dança, balançando o pum Como é que é? Mexendo, mexendo Tremendo, tremendo, tremendo Mexendo, mexendo Tremendo, tremendo, tremendo Comigo assim, ó Mexendo, mexendo Tremendo, tremendo Tremendo, tremendo, tremendo Tremendo, tremendo Vai pegar fogo, salão vai esquentar Esse swing o mundo inteiro vai dançar Esse é bonjoso, painho de manhã Esse sonzão já virou top de linha Vai pegar fogo, salão vai esquentar Esse swing o mundo inteiro vai dançar Esse é bonjoso, painho de manhã Esse sonzão já virou top de linha Venha pra cá Venha pra cá, galera, venha pra cá Venha pra cá que o show vai começar Venha pra cá, galera, venha pra cá Dançar a rocha até o dia clarear E nessa pegada Coração faz tum 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 A galera cai na dança Balançando o bumbum Comigo assim Mexendo, mexendo Tremendo, tremendo, tremendo E vem comigo Mexendo, mexendo Tremendo, tremendo, tremendo Mexendo, mexendo Tremendo, tremendo, tremendo Mexendo, mexendo